E aí, você mora em Guarulhos ou na região leste da Grande São Paulo? Meu nome é Verônica Neves, eu sou corretora de seguros, especialista em planos de saúde e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o plano Meditour. Então se você mora na região e quer descobrir se essa é uma boa opção para você ou para a sua família, venha comigo. O plano de saúde Meditour está presente desde 1995 na cidade de Guarulhos, porém atende muito bem também quem mora em cidades da região metropolitana de São Paulo, como é o caso de Itacoquecetuba, São Miguel Paulista, Arujá e Mogi das Cruzes. Nessa operadora existem planos mais básicos com atendimento somente em Guarulhos, nos hospitais Bom Clima e Neurocenter e existem também opções mais básicas com atendimento somente em São Paulo, com atendimento nos hospitais Santos Expedito, Hospital Imaternidade Santos e Udinha, Hospital São Miguel e Hospital Jardim Helena. E há planos mais completos com cobertura tanto em Guarulhos quanto em São Paulo que oferecem também o atendimento nos hospitais Vitória Anália Franco, Hospital Nossa Senhora do Rosário que faz parte da rede própria da Notre Dame Intermédica e também os hospitais Ipiranga, de Arujá e Itacoquecetuba. E falando em laboratórios, o laboratório principal é o Laboratório Sanitas que atende muito bem quem mora na região de Guarulhos e adjacências. Algo muito importante de falar é que esse plano aceita somente crianças sem que o pai ou a mãe sejam obrigados a entrar no plano como titulares e colocar a criança como dependente. Além de tudo, a Meditur também é um plano regulamentado pela ANS, ou seja, além de garantir o atendimento de urgência e emergência em pronto-socorro, há também toda a cobertura completa. Vai desde as consultas e exames mais simples até os procedimentos de alta complexidade, incluindo terapias, como é o caso da terapia ocupacional, da fisioterapia, fonaudiologia, psicoterapia e até mesmo a acupuntura. Então, se esse plano te atende, venha fazer a sua cotação aqui com a Carmel Seguros, pois os nossos corretores poderão te dar mais detalhes, tanto da rede credenciada, quanto te passar valores e informações mais detalhadas sobre as carências. Não esqueça de assistir os demais vídeos que nós já gravamos com outros planos de saúde e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.